Música Com tal certeza O rei me estende a mão Me arrancará com o final Felicadeza Com tal estrelas E diz que vai mariar o dia Não vou sair daqui Me andar em direção Ao mar A ver o meu Eu venho 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 E só E o G.I. no face E o G.I. E só E o G.I. no face E o G.I. talvez E o G.I. de sol E o G.I. no face 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 Eu diria, talvez, que um dia de sol, que o céu é meu e o outro é céu. Eu diria, talvez, que um dia de sol, que o céu é meu e o outro é céu. Eu diria, talvez, que o céu é meu e o outro.